A alegria do boçal. Todos são assim, felizes na lama, da língua solta, por uma simples esquisitice. Ele é tosco, tolo e bobo, é especialista em frases prontas. Bandido bom é bandido morto. Onde? Você sabe, né? Quem não tem um boçal na família, entre amigos, no trabalho ou sentado ao seu lado, não sabe das incongruências e besteiras que eles falam. Com orgulho, começam a pensar que estão inoculando as pessoas imaturas e ingênuas. Se o espelho falar assim com você, sem cultura, sensibilidade e sentimentos humanos. Bronco, estúpido, indelicado, grosseiro, ignorante, rude, rústico, agreste, alarve, animal, bárbaro, beócio, besta, brutamontes, bruto, cavalgadura, descortês, deseducado, grosseirão, grosso, idiota, ignaro, imbecil, impólido, incível, incivilizado, inculto, inurbano, jalofo, lerdo, lorpa, mal-educado, obtuso, simples, tapado, tosco. Cuidado com o vírus. O micróbio do boçal rouba sua alma. Poeta, Antônio Galvão. Declamação, Deiriane Caterini. Livro, Mosaico da Vida. Fragmentos da Política e Micelânea dos Sentimentos. Disponível para venda. Canal do Youtube, TV Poeta e Poesia. Fragmentos da Política e Micelânea.